Ele é, na verdade, um guitarrista de primeiríssima grandeza, primeiríssima classe, reconhecido pela versatilidade, originalidade do improviso, qualidade no repertório jazístico. Eu teria todas as qualidades para descrever como o músico que sou deste impecável artista que generosamente está conosco hoje aqui, para a minha alegria e a sua também, eu tenho certeza. John Pizzarelli. Música Making that scene Making that love scene Got to be seen Making that love scene A spot for two On stage with you Makin' make-believe come true Singin' that song Swingin' that love song Together forever we belong Can't go wrong Makin' that music more and more Taking encore after encore Makin' that love sing Makin' that love Makin' that sing Makin' that love sing Makin' that love sing Makin' that music more and more 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 more Makin' that music more and more and more and more Makin' that music more and more and more Makin' that music more and more and more and more and more for Makin' rient de Jean Gilberto Amoroso e todos esses grandes recordes e é tão natural tocar a guitarra e cantar a bossa nova então era uma forma natural de cantar e tocar a guitarra. Todo mundo toca a guitarra. Nesta sala provavelmente todo mundo toca a guitarra melhor bossa nova do que eu. Eles dizem que são todos musicais. Todo mundo aqui toca a guitarra. Am I lying? Eu estou mentindo, todo mundo aqui, todo mundo diz aqui. Eu perguntei pra ele eu disse a ele o seguinte que na verdade todos nós fãs brasileiros ficamos muito mais familiarizados com o trabalho dele por causa da bossa nova. Aí ele falou do doutorinho Horto, falou do João Bosco falou depois futuramente quando ele esteve no Brasil que ele pôde conhecer mais o trabalho de Antônio Carlos Robinho, da bossa nova do João Gilberto, enfim ele disse que é muito simples é uma coisa visceral você tocar guitarra tocando bossa nova e em função disso ele tem essa ligação também de afetividade que todos nós aqui que pegamos um violãozinho e saímos tocando tocamos bossa nova de alguma maneira e isso é contagiante essa é a história que é a história que é a história que foi que foi que foi que foi fãs linda linda fãs um pasticado Eu não posso acreditar que isso aconteceu. Estavam grandes astros, e ele foi o artista vencedor, e fundamentalmente o que nós comentamos aqui, o nome do troféu, que você sabe que a minha paixão em termos de mulher cantando é ela, e eu fiquei muito, muito feliz em saber que ele, que é meu ídolo também, ganhou esse festival. Bom, John, só um outro? Sem problema. Meu ídolo, Don Vic Salerno. É um prazer, obrigado. Em mellow tone, I feel a fancy free, and I'm not alone. I got company, everything's okay. The lip long day, with this mellow song, I can't go wrong. In a mellow tone, that's the way to live. If you mope and groan, something's gotta give. So go your way, laugh and play. There's joy unknown, in a mellow tone. Big time. Ah! Great time. Like you what? All right. To be honest. Oh, great. You have no idea if we are living here, you can't wait. Your born, the child's name is your baby. Oh, good day. 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 Amém. Amém. Amém.